E aí galerinha do YouTube sejam bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu vou estar assistindo vocês a como eu te abaixei instalando o jogo Disney Infinity 3.0 Gold Edition para PC pessoal Versão atualizada aí, jogo super foda pessoal, vocês vão curtir demais, o jogo está pesando 12GB pessoal, mas o conteúdo está disponibilizando no link na descrição do vídeo pessoal que vai estar baixando super rápido, o meu computador baixou rapidinho pessoal, mas também vai depender muito da sua internet pessoal, e é isso, vamos lá para o tutorial, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar a pasta do jogo e abrir, vai acontecer em Magizo, se você estiver em D7 vai abrir com Dammutuiz ou então você pode estar extraindo, Mas se você estiver em D8, 8.1 e 10, basta dar 2 cliques pessoal, aí depois você vai vir no setup, botão direito executar como administrador, você pode pausar a música aqui pessoal, que o diretor você vai instalar o jogo, não mexe em nada, e repara onde você vai instalar pessoal, se é no seu ou em outro HD, aí depois você marca essa caixinha e instala pessoal, aí você espera a barrinha verde carregar, aí depois que carregar vai aparecer uma linha fincha, aí você finaliza a instalação do jogo, aí depois que finalizar você vai vir no meu computador aqui pessoal, vai vir embaixo de BDROM, botão direito, abrir pessoal, Vou vir na pasta plaza, copia esses 3 arquivos pessoal, feche, vem no atalho que criou, e com o botão direito em cima dele pessoal, abrir o local do arquivo, aí depois você vai colar o crack, substitua o arquivo em destino pessoal, pronto, substituiu, pronto, agora você vai abrir com o botão direito em cima do atalho do jogo, com propriedades pessoal, compatibilidade, marco que eu vou executar esse programa como administrador, aplique e dê um ok pessoal, aí você pode estar abrindo o jogo aqui que vai estar funcionando sem nenhum erro, e valeu, Se vocês quiserem, pode estar pagando a pasta do jogo, que é a pastinha meio pesadinha, ou então você pode estar guardando pessoal, e o jogo é super foda, vocês vão gostar, e valeu, vou ter assistido o vídeo até o fim, se você não for inscrito, se inscreve, e até a próxima pessoal, fui, tchau, tchau.